Boa tarde, tá joia? Boa tarde Ai, desculpa o incômodo, a gente tá meio perdido, sabe, necessitando de ajuda Tchau, obrigado Aqui ó, bateria Fiquei pesado, hein Vai pra ligar o celular Vai no caiaque, vai no caiaque Ele também vai no caiaque Não viram Cuidado Cleber, deixa eu te aproveitar e joga aí dentro, por favor Cleber, diz rapaziada Muito obrigado Estamos aqui hoje na represa de Clipiara No Rio Bagagem, né A gente vai fazer uma pescaria de tucu na área hoje E estamos descendo esse tranquinho Tá complicado, o Rio tá bem baixo Aí ó Canoa vai arrastar nós Tendo ponto de pesca, né Nos companheiros tá aí Mais tarde a gente vai fazer um almoço na área de represa Acompanha a gente Deixa o like e até mais Um abraço Aí galera, descendo o Rio Bagagem Os caiaques Nos companheiros Nos companheiros tá ali Quando vai amarrar os caiaques Um no outro Descer até onde a represa se encontra O que eu corri Deseném de motor Pode descer todo santo ajuda É isso Então fechou Isso aqui é companheiro Você é bom demais, cara Você tá doido É isso aí É da puta Não para Não para, não para Não para Não para O Coenho tá reclamando que tá desconfortável demais Que é um lugar de rimeó para ficar Pera aí, esse é cadeiro aí Pelo amor de Deus Não, uai Tá gravando, tá gravando Pera aí Tá filmando aí Que que é isso Tá filmando, doidão? O cara tá reclamando aqui Falando que tá desconfortável Que é um lugar de rimeó Eu tô no remo Deve ser Eu acho que é Uns dois metros tá Pega o meu caiaque Ah, o remo foi embora O remo tem Onde você vai? Aqui também Sério mesmo? Caiu? Nossa, mano Tá gindo do rapaz Vai ficar bem aqui Vai soltar o caiaque se quiser Caramba, hein? Oh, Raul Você manda benzel você também Eu não vi o tombo não, hein? Eu não vi o tombo não, hein? Ah, o de costas lá de cima O outro, costas Mesmo a média altura mais aumenta Pera aí A cabeça dele Passou isso aqui da canoa Pode ir? Pode ir? Pera aí Vamos Vai 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 Vamos lá. O que vamos, o que vamos galera? Olha aí galera, que aventura hein, descendo o ribagagem aqui hoje, na pescada na represa e embarcação, tem um pescador ali já. Aqui tem um caiaque tucunaré, o hunter fish e o caimã sem lá na frente. Aô pescador! Ó o bezerrinho rapaz, caiu dentro da água, quase. Quase hein? Quase, a gente tem que dar um socorro pro bezerro. Ó o bezerrão! Vai se mora guerreiro! Aqui tá meio perdido ainda. Tá meio perdido ainda hein. Tô indo pra voltar mais tarde né, se tiver lá na estirela. Sobe, é possível? Vai, vai, vai! Trem doido! Trem doido! Trem doido! Trem doido! nos enganou, a represa está bem baixa, a represa está bem longe ainda, já é hora do almoço já, deixa eu ver quantas horas aqui, já é 11h40 já, até agora não chegou na represa, e aí o rio bagagem, como é que está, está bem baixo, eu estou com o motor elétrico aqui, mas está muito raso, tem hora que pega bastante, estou com medo de estragar o motor, estão indo no rio mesmo, as companhias já desceram de canoa e para baixo, meus dois amigos estão ali para baixo de caiaque, eu acho que eu vou chegar o motor elétrico e vou descer no motor para ver se chega mais rápido um pouco, mas eu vou tomar um pouco mais de cuidado, é isso aí, estamos chegando em represa já, eu acho que sim, vai acompanhando aí gente, galera, acompanha a gente, até mais, meus amigos lá embaixo, canoê também, reunião, reunião pois é ué, tem que estar longe hein, vai, desatruzado, já está dentro da represa não, no meu estava um quilombo e meio a represa lá do rancho, mas já rodou um sim, tranquilo se fizer peça enganou nós hein, boa, deu por mim, nós pesca barbada, mandio e bebe cachaça e cachaça carne, então só, essa corredeira também não dá pra você comer mano, só tem cachaça, e o povo fica aí, o cara tem o outro, fica com o outro, fica com o outro, que bosta hein, vê se esse bichão sobe corredeira, lá sobe, boa, nem sai do lugar, é, ave maria, olha, boa, difícil é controlar ainda, humm, aguinho gostoso hein, não sou de boa, o que acontece hein, mas esse rio aqui ele dá na represa? foi, a localização que você mandou lá, batia bem diferente do ponto que eu pesquei não, eu falo assim, lá pra baixo tem muito condomínio, sabe, muito rancho, mas é... tava falando pra ele, se caso você assalhar algum trem, vai de ruim um recurso de assalhar, mas você está no carro, entendeu? é, também acho, porque eu tenho dinheiro aqui também, precisa pagar a gasolina mais paga, eu bago também, se quiser descer, não é dessa eu compro, é, mas se você tiver com pouca gasolina, né, se é onde você compra, se tiver gasolina pra comprar também, eu compro não, mano, ali pra baixo tem um punhado de rancho hein, e eu vi rancho mais ali perto do outro lado onde eu tava ali, e foi muita casa mesmo, depois do morro, e eu tô cagado, e que eu até durmo lá, só pesco amanhã eu também, e lá pra baixo tem muito rancho mesmo, muita casa é isso aí galera, nós entrou em reunião ali, em acordo, nós vai descer o rio, é, até achar a represa, pescar, depois se a gasolina do barco acabar, né, porque já tem que subir o rio de volta nós vai, a ver se arruma o fazendeiro, e pega gasolina emprestada, e vê que nós arrumamos aí no outro caso, já tá cagado mesmo, né, vamos acabar de descer o rio e ver se nós pega o funcionário hoje, hein, tá cuidando dela na beira da represa, vai acompanhando aí vou encostar lá, vou subir lá, ver se tá perto ou não, né eu acho que tá perto porque tá começando a ficar meio plano, sabe, o rio, tá começando a ficar meio plano já é, de droga hein rapaz, GPS enganou nós vou parar o caiaco lá, vou subindo quem morra lá pra ver eu prefiro matar a curiosidade do que morrer curioso é que o GPS vagabundo, hein enganou nós os vinhos também estão desanimados é que quando eles precisarem de socorro nós vai em alguma casa, né naquela casa verde lá mesmo e ai vai ver que abre bem mais, né é que eu tô te falando como é que tá aqui, é essas coisas aqui, ela me queimou lá é ah, se eu tá aqui, é como é que tu vê também acho você vê que quando nós chegamos lá em cima hoje boa de caiaque é só o tempo nós, só pra subir mesmo o problema é fazer nada, né é isso aqui ainda tem água pra nós tentar pescar ainda vai pescar dois mil e dois mil e um vai entrar pra um jeito de subir é vai entrar pra um jeito de subir vai entrar sobe remando, vai andando qualquer coisa pega um carro lá, tu tem qualquer coisa deixa os carros lá em baixo, né pra não pescar lá em baixo uai cara tem água o GPS diz que é lá depois de queimou não vai descer mais não vai levar só pra trás quantas horas? meio de 10 porque se eu falo assim, se nós arrumar lá pra baixo tem muita casa lá pra baixo tem muita casa quer correr depois né pega uma carona ou um carro lá busca os carros né passa no rancho ou traz os caiaques já depois o cara volta né paga só uma caminhonete dá pra levar 3 caiaques de boa porque todo rancho tem meio de caminhonete eu acho mais fácil descer ele quer subir se ele botou pra subir depois tem muita carona tem lá pra baixo tem casa horse tchau obrigado uai que lindo céu to correndo em perigo aqui tá tarde? tá joia? ai desculpa o incômodo a gente ta meio perdido sabe, necessitando de ajuda